e aí beleza galera estamos aí mais um vídeo aí no meu canal e hoje eu vou estar reformando a bicicletinha que era do meu filho que vai estar passando agora para minha filha então eu vou estar reformando essa bicicleta aí para poder não estar gastando dinheiro comprando uma bicicleta nova show de bola é se inscrever no canal quem não foi inscrito quem foi inscrito deixe seu like e vamos para a reforma eu vou estar reformando essa aqui ela é azul com preta eu vou estar dando uma reformada nela aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau